Fala meus muchachos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Tranquilidade Tranquilo no esquilo, como vocês estão Hoje nós iremos fazer um vídeo aqui, mas voltado para um tipo específico de jogo Talvez meio diferente, mas vamos falar aí de MMOs e RPGs Que são de graça e que te dão boas horas de gameplays e te viciam bastante Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho testado alguns MMOs aí da minha vida Porque essa vida de quarentena não é muito fácil, né? Então vou falar alguns MMOs que eu gosto bastante Eu não vou seguir MMOs 100% atuais, eu vou falar de MMOs aí que eu já joguei que são antigos Mas que são legais e por aí vai E também eu vou tentar falar que não seja só para PC, óbvio, para outras plataformas também Eu vou deixar as plataformas escritas certinhas E também antes da gente começar, eu quero falar do patrocinador desse nosso querido vídeo aqui Que por sinal também é um MMO E talvez seja um dos MMOs mais acessíveis aí que vocês vão encontrar aqui Porque ele é simplesmente um jogo, um MMO, aí que roda no navegador E o jogo em questão é o League of Angels Heaven's Fury E cara, esse jogo aí que você está vendo de fundo, ele realmente não parece muito que roda no navegador Ele tem um gráfico bem bonito aí, né? Para a forma como ele é rodado, de uma forma super leve e praticamente acessível para todos os tipos de computadores, cara É um jogo bem legal, bem interessante Os mesmos criadores aí do Sensania Awakening Para cadastrar ele é muito fácil, basta você seguir o link que está aí na descrição Você pode usar o Facebook mesmo para acessar E ali você vai escolher as três principais classes do jogo Que é o Mago, o Arqueiro e o Dragoon Que é uma espécie de guerreiro O legal é que os bonecos já começam com uma armadura super bonita, tá ligado? Não começam com aquelas armaduras de pano tecido igual nos outros jogos E aqui você vai fazer coisa de MMO Você vai jogando, ele tem uma semelhança ali Bem parecida ali com o MMO, o Diablo Onde você tem ali as suas barras de ações com magias E muitos e muitos inimigos na tela Onde você vai usando principalmente a grande maioria das magias Magias em área, né? O jogo conta com chefes épicos E é uma pegada bem legal E cara, é um jogo que tem muita coisa para fazer Vira e mexe a recompensa que você ganha Às vezes por você ficar sem jogar você volta e tem recompensa Você vai tendo ali aumentando o seu nível que é um nível de BR ali Que quanto mais você vai equipando ali Itens melhores, armaduras Que tem tires diferentes, né? Mudam de cor os itens Cada vez você vai ficando mais forte Tem PVP, guild É muita coisa, bastante quest para fazer Então é um jogo bem completinho O link está aí na descrição se você quiser saber Muito obrigado E agora, vambora para o vídeo Bem, o primeiro jogo aqui da lista Talvez seja o MMO mais especial da minha life E talvez um jogo que definiu como eu gosto de alguns gêneros de jogos Que é o Fly for Fun Esse jogo aí Ele é um jogo que eu vou recomendar Talvez não o servidor original Embora ainda esteja meio que vivo ali Por ele ser um MMO não tão conhecido assim, né? O servidor original meio que já está vazio hoje em dia Porém, hoje os servidores privados, né? Do Fly for Fun São lotados E muito melhores Porque a galera modifica A livre e espontânea vontade A sua forma de jogar Então, basta você procurar algum servidor Que você vai poder se divertir O bom do Fly, cara É que ele é um MMO simples, né? Só que ele é um jogo bem grande Você não tem aquele sistema de quest de muitos jogos Tem que fazer um milhão de quest para ir o pano, não Você começou o jogo Você vai para o lado do mapa E começa a matar o seu inimigo nível 1 E vai avançando Criando sua classe Montando suas builds E acabou, velho Ele é muito simples Tanto no level up, né? Que é simplesmente você Ir matando os inimigos Levels mais fortes E acabou Montando sua build E também até na questão De upgrades do jogo Ela é bem simples Não tem muita Mirabolância Não tem muita coisa Complexa, né? Então, é um MMO simples de se entender Eu gosto muito desse jogo Embora ele seja um MMO mais Grindão, né? Se você ficar toda hora matando inimigo E praticamente não tem quest esse jogo Principalmente servidores privados É que não tem quest mesmo Mas jogando um privado Com uma experiência um pouco mais alta, né? Se você não gosta muito de grind Pode ser que você jogue com uma experiência mais alta o jogo E o legal de Fly É que ele foi um dos primeiros Ou o primeiro MMO Que você podia voar livremente pelo jogo Eu falo livremente Livremente mesmo Tinha vassoura Você voa no skate Você voa em asa Você tem uma liberdade enorme Para poder voar nesse jogo E era um dos grandes diferenciais dele na época E até hoje é uma coisa bem legal De se ver num jogo Um dos melhores MMOs da minha vida Outro jogo muito bom É o Star Wars The Old Republic Esse jogo aí É um MMO feito pela Bioware Então ele tem muitas peculiaridades Em relação a outros MMOs Ele puxa muito mais para o lado Mass Effect da vida Só que MMO Do que qualquer outra coisa O legal desse jogo É que é realmente um universo Star Wars Você vai poder escolher Se você quer República ou Império Sim, lembra muito isso Tem várias raças Cada uma Raça dependendo do lado que você escolher Vai estar disponível ou não Classes diferentes E você pode escolher o seu lado De acordo com as respostas Sim, o jogo tem uma história Muito bem trabalhada Histórias baseadas Nas suas escolhas E assim como Mass Effect As suas escolhas Vão impactar Se você vai tender para o lado bom Ou para o lado ruim E esses lados, cara Tem itens específicos para você O que é legal Então não é só uma questão moral Isso é uma questão Desse lado que você escolher aí Vai impactar na sua gameplay O jogo Ele mescla bastante também A coisa de você ter companions E parceiros ali NPCs mesmo Lutando junto com você Que ganham levels Você trabalha nesses personagens Então é bem interessante Ele é basicamente Um Mass Effect Universo de Star Wars MMO Resumo grosso e curto Acabou, é isso Não é um jogo muito novo Mas ainda assim Um jogo divertido E com uma ótima história El Sword Inclusive é da mesma criadora Se passa no mesmo universo De Grand Chase E tem a jogabilidade Semi-parecida Ainda assim A gente vai ter Os personagens Jogando de modo plataforma Aquele combate estilo Grand Chase Meio hack slash Plataforma da vida Mas mais aberto Mais MMO Porque o Grand Chase Não era MMO O Grand Chase Era dividido por missões Aqui não Aqui você vai andar De plataforma Mas você vai andar Você vai passar por cidade Aí saindo da cidade Você vai Para uma outra área Que vai ter inimigos Você vai lutar com inimigos Fazer quests Então ele tem a jogabilidade De Grand Chase Ali no modo Plataforma Mas não é dividido em missões E sim em um mundo mesmo De MMO Aberto com personagens Lanzando ali Com inimigos Dungeons Quests Chefes Bem bom Bem pomposo também E é o que manda Manter minha saudade De Grand Chase Embora o Grand Chase Tenha servidores privados Dependendo do servidor Que você escolhe É ruim de jogar Porque depende de outra pessoa Você não pode jogar Meio que Forever Alone É o suor de mata A nossa Incrível saudade Outro jogo Muito bom Aqui é o Terra Que eu passei também Jogando Por uns bons tempinhos O Terra é um jogo Bem aberto Tem um mundo Bem grande Tem várias ratas Para você escolher Jogo que Talvez se você goste De criar personagens Bonitinhos Com roupas maneiras Tipo meio fashion Terra é um jogo Legal para você Os personagens Tem roupas maneiras Roupas que você compra Com dinheirinho De verdade São muito mais bonitas É óbvio né Mas de graça Tem essas coisas Muitos jogos Tem essas coisas né E o Terra também Mas o Terra Ele é legal Para caramba Não só no quesito De visual De personagens Mas no quesito Talvez Acho que o principal Seria o combate O combate dele É muito bom É um combate De ação Ali em tempo real Então você vai Tipo Vai ter coisas caindo Tipo um meteoro caindo Você pode ficar usando Um botão para você Esquivando da área do meteoro Você ataca Esquiva É um combate Bem hack and slash Assim bem em tempo real Então o combate Para mim É um dos pontos mais fortes Desse jogo Que você deixa bem viciadinho Por um tempo E claro Você tem raças Você tem classes Que cada item Tem conjuntos e kits De habilidades diferentes E é bem legal Bem divertido também E viciei Por um bom tempinho Nesse jogo também Esse jogo Acaba com a vida Das pessoas Outro jogo aqui É o Neverwinter Principalmente para a galera Que gosta de Dungeons & Dragons Ele é bem baseado Ali nos RPGs de mesa É um jogo Que quando você entra Ali você vê Que tem ziralhões De raças Para você escolher Que você fica até confuso Tem classes Também aí Das raças Então é um jogo Que você já fica ali Pesquisando o build Logo no início É um jogo bem legal Os gráficos dele Não envelheceram Tanto assim É um jogo tão velho É um jogo divertido Tem tudo que tem Um MMO E ele também tem Mais ou menos Um combate Meio Só que o GTA Ainda é um pouco Melhor Mais livre Mas ele tem Um combate Semelhante Mais ação Ao invés de você Só clicar O personagem Ficar atacando Não É um combate Tende mais Um pouco mais Pro hack and slash Da vida Também A grande vantagem Dele é que Ele não é um jogo Pay to win Você tem Coisinhas de cash Mas não é nada Absurdo Nada que vai te deixar Super mega Na frente De outras pessoas Não Sabe equilibrar bem Isso aí É um jogo divertido É um jogo pomposo Também E maneiríssimo E por último Aqui temos Um clássico Que é o Ragnarok Também um dos melhores RPGs da minha life Da minha vida E o legal Do Ragnarok É que ele é um jogo Leve E ele é um jogo Que envelheceu Super bem Porque ele é Em pixel É 2D da vida E jogos 2D Envelhecem bem E Ragnarok É bom demais Só que ele é estilo O Fly for Fun O Fly Que eu falei aqui É um jogo Que pra mim Hoje Vale mais a pena Você buscar Os servidores privados Não jogar muito O original O original ainda tem Bastante gente Tem Tem servidor brasileiro Tem servidor Da gringa Que tem gente Pra caramba Tem problemas De bot Eu não sei como é Que tá atualmente Atualmente eu realmente Não tenho jogado Mas tipo Dois anos atrás Um ano atrás Ainda tinha vários Problemas de bot E no servidor privado Isso é um pouco Menor Um pouco mais difícil De ter bots E tem servidores privados Com muitas modificações Tipo servidor Que tem roupa De Naruto Tem muita coisa Muita diferença Do original Coisas que deixam Até mais práticas Que o original Que vale a pena Você pode escolher Ou um jogo Que você upe muito fácil Ou um jogo Mais parecido Com o original Só que com aquele carinho Que alguns servidores privados Tem muito mais Que o próprio original Que é engraçado Então Ragnarok É um jogo Que vale a pena Muito experimentar Você pode começar A jogar por jogos Aí privados Sem problema nenhum Só que Tem bastante coisinha Pra aprender Bastante coisa Pra pesquisar Antes de jogar Mas vale muito a pena Também eu gosto Pra caramba Dessa bagaça aqui E nesse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscreve no canal Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um grande no popô E fui E aí